Em uma visita a juiz de fora, nesse final de semana, o governador de Minas, Antônio Anastasia, inaugurou as novas instalações do Complexo Regional do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A nova central foi instalada ao lado das obras do futuro Hospital de Urgência e Emergência da Zona da Mata, formando um complexo de atendimento hospitalar para toda a região. Pequenos municípios passam a ter agora o atendimento imediato por meio do SAMU. São acidentes, emergências, passos de atendidas e que vão ser atendidos possivelmente em hospitais, que são hospitais de cidades médias e eventualmente, dependendo da complexidade, vindo aqui. Então nós temos uma melhor qualidade no atendimento e muito mais rapidez. E nós sabemos que a rapidez, no caso de saúde, pode ser decisiva entre a vida e a morte. A partir de agora, todas as ligações para 192 dos 94 municípios que compõem a macro região sudeste serão encaminhadas para esta central instalada em juiz de fora. A proposta é agilizar o serviço de urgência e emergência na região, beneficiando mais de 1 milhão e 600 mil pessoas. O consórcio intermunicipal de saúde vai contar também com 39 ambulâncias, distribuídas em 27 bases para atender as cidades. Seis de suporte básico e duas unidades avançadas ficarão em juiz de fora. Essa ligação cai aqui na central, essa central tem todas as nossas ambulâncias, são 27 bases descentralizadas, geoprocessadas, identificando em tempo real a mais oportuna, a mais próxima, o menor tempo de resposta e principalmente identificando o caso do paciente através de uma regulação médica, clínica, mandando ele para o menor tempo no lugar certo. E para atender a demanda do novo serviço, 20 hospitais foram credenciados em toda a região para receber os pacientes. Durante o evento, o governador também inaugurou um novo andar no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, instalado em juiz de fora. Serão mais 30 leitos de UTI, sendo 10 para neonatal e mais 100 enfermarias. Além disso, a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Dr. João Felício também integram a rede de urgência e emergência na cidade. Nós teremos, além do novo SAMU, mais três hospitais credenciados, Santa Casa, Terezinha de Jesus e João Felício, para atender a demanda. Então, os problemas de traumatologia, ortopedia, cardiologia, neurologia, teremos mais três hospitais que vão desafogar o nosso HPS. E com isso, melhorando muito a urgência e emergência do nosso município. O prefeito Bruno Siqueira também aproveitou a solenidade para entregar uma carta ao governador pedindo atitudes imediatas no combate à violência no município. O documento foi assinado na última quinta-feira e contou com o apoio de vários setores da sociedade. Estamos aumentando efetivos, substituindo por servidores administrativos, PMs, policiais civis, que estão na área meio, para que eles vão para a área finalística, aumentando também a prefeitura.